Vamos observar aqui os números das lojas americanas em recuperação judicial, referentes a 30 de novembro de 2024. 3T24, vamos começar aqui da base anual 3T23 para o 3T24. A receita ganhou um pouquinho aqui 0,6% de 3B179.000 para 3B197.000. Resultado bruto ganhou 9%, saldo prejuízo operacional para lucro operacional 279.000 e o prejuízo aqui 3T23 menos 1B630.000 para 10B279.000. Vamos ver detalhes na DRE resumida porque obviamente não é um lucro operacional, com uma receita aqui de 3B e um lucro de 10B. Então atenção aqui. A margem bruta ganhou 2,49 PP de 29,82% para 32,31%. Margem operacional saldo vermelho para 8,73 PP e a margem aqui líquida exorbitante em função desse lucro aí. Então ok aí, um leve ganho de receita e resultado bruto aí para se operacional um pouco melhor. Do 2T24 para o 3T24, a receita subiu 2,8% de 3B111.000 para 3B197.000. Resultado bruto recuou 5,9%. Resultado operacional saldo prejuízo para o lucro para o lucro. E aqui o prejuízo 2T24 menos 1B865.000 para o lucro aqui do 3T24, 10B279.000. Margem bruta recuou 2,98 PP de 35,29% para 32,31%. Margem operacional fechou em 8,73 PP e a margem líquida que já observamos também. Então aqui ok, de positivo aí, receita crescendo 2,8%. O crescimento da receita é o ponto mais importante a ser observado aí no momento, independente deste lucro aqui não operacional, né? Mas houve uma redução aqui no resultado bruto. Ponto de observação. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita ganhou 0,6% e os custos reduziram 3% de menos 2.231.000 para menos 2.164.000. com isso o lucro bruto cresceu 9% de 948.000 para 1.033.000, ganho de 85.000. As despesas receitas operacionais reduziram bastante, excelente, menos 51,8% de menos 1.564.000 para menos 754.000, em saldo negativo, despesas. Como esse fechou o prejuízo operacional 3T23, menos 616.000 para um lucro operacional aqui no 3T24, 279.000. O que eu acho interessante aqui é ter fechado com o lucro operacional, ok? Independente aí do que nós vamos ver agora aqui no resultado financeiro líquido, que foi o que trouxe esse lucro bilionário aí para a empresa, então não foi exatamente um resultado operacional, é importante observar isso, porém, fechou com lucro operacional, que é um ponto aí já positivo. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras 3T23, menos 1.005.000 para receitas financeiras aqui no 3T24, em 14.159.000, o que trouxe esse lucrão aí para a empresa. Então, observando brevemente aqui no release da empresa, resultado financeiro aqui, ó. No terceiro trimestre de 2024, o resultado financeiro consolidado foi positivo em 14,2 bilhões, hein? Esse resultado se deve ao haircut na inovação da dívida no âmbito da execução do plano de recuperação judicial. Então, atenção aí, vou deixar aqui na tela caso você queira fazer uma pausa e ler para eu não precisar ler tudo. Então, atenção aí, ok? De onde é que está vindo este lucro? Estamos vendo aí realmente o progresso operacional, mas atenção em relação a isso aqui, hein? Caso você queira dar uma olhada aí, faz uma pausa para não ter que ler tudo aqui. Mas vamos voltar para os nossos números, então. Como isso tudo, o resultado antes dos tributos sobre o lucro são aqui de um prejuízo, menos 1.621.000 para um lucro 14.438.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 3T23, operações continuadas, prejuízo menos 1.617.000 para 10.241.000. Com as operações descontinuadas, fechou 3T23, prejuízo menos 1.630.000 para lucro 10.279.000. Então, é importante já observar aí que no 4T24, nós possivelmente não teremos aí esse salto aí no lucro, né? Porque isso é um evento aí não recorrente. Então, atenção em relação a isso. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 55,96. Com o lucrão aí já observado, o valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,20. E o PL bem baixinho aí, em função do lucrão, R$ 0,09. Então, também é importante observar que este lucrão aí está afetando bem positivamente os indicadores. Então, olho na receita e na parte operacional. PSR 0,07, bem baixinho aí. PVP 0,18. A ação está com desconto de 81,8%. Estamos pagando R$ 5,20 por uma ação que vale R$ 28,55, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP 0,18. Então, a parte 1 está com desconto. E o retorno sobre o patrimônio líquido aqui, 196%, com o lucro aí de R$ 11,206.000, últimos 12 meses, com o patrimônio líquido de R$ 5,717.000. Então, atenção novamente aí ao lucrão, afetando aí positivamente os resultados aqui, os indicadores, hein? E o valor de mercado, 1,041.000, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e mais um ponto aqui. Atenção, a empresa possui um prejuízo acumulado aqui, menos 34.269.000. A alavancagem, considerando aqui, dívida líquida de 635.000, com prejuízo operacional nos últimos 12 meses, menos 642.000, está em menos 1 aqui. Então, precisa ter o lucro operacional aí. E pelo patrimônio líquido, ele está em 11,1%, observando aí dívida líquida de 635.000, com patrimônio líquido de 5.717.000. Vamos observar o gráfico. Ela vem saltando bastante aí, 63% com o lucrão aí que nós observamos. Porém, no ano aí, ela vem perdendo 97%, hein? Estava lá em 217 reais e agora está em 5,49. De um ano pra cá, últimos 12 meses, ela vem perdendo 97%, lá em 192,97. E olhando um pouco mais além aí, né? Tá uma viagem bem louca aqui, hein? Lá no equivalente aí, né? Com os grupamentos aí que a ação vem sofrendo, o equivalente estava lá nos 29.000 ali. Então, muita atenção em relação a tudo isso, porque a empresa possui muitos desafios pela frente ainda na sua recuperação. Esperamos, né? Que recuperem, mas tem muito trabalho pela frente, hein? Vamos ver aqui, resultado acumulado. Últimos 12 meses contra o ano completo 2023. 2023, a receita vem acumulando uma leve baixa de 1,1%, de 14.860.000 para 14.695.000. E o prejuízo aqui, de menos 2.281.000 para o lucrão aí, né? 11.206.000. Então, atenção aí em relação a tudo isso que nós observamos. Esse lucrão aí que está mascarando aí, ou alterando aí de forma bem positiva os indicadores. Olho na parte operacional, embora tenhamos visto realmente um certo progresso operacional, então estamos na torcida aí para a empresa, né? Se recuperar, porque muita gente aí acabou perdendo muito dinheiro, está com as ações na baixa. Então, eu estou aqui na torcida aí para que todos consigam aí reaver, né? E conseguir aí ter os seus lucros. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. I reloaded. I reloaded. E aí E aí Obrigado.